O povo falava muito do Malmestin, que ele é um dos grandes guitarristas do mundo aí, cara, e ele não tem a didática da aula. Tipo, ah, ele passa ali o que ele sabe, mas ou você já é um nível muito avançado pra entender, ou então não adianta. Sim, tocar bem não quer dizer que você saiba ensinar bem, né? Tudo é, tudo é, 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 você tem que desenvolver, né? A tua capacidade de ensinar, ou seja, que é a tal da didática. E eu tenho uma didática razoável, porque, velho, eu dou aula desde que eu me conheço por gente. Os primeiros trocados que eu ganhei foi dando aula. E continuo ganhando até hoje, dando aula. Então, com o tempo, com certeza, nos primeiros dois anos como professor, era o pior professor do mundo. Eu não sabia nem direito o que eu tava tocando, muito menos de tentar explicar pro cara. Então, não tinha muita explicação, é mais coisa prática, ó, isso aqui é legal, ó. Com o tempo você percebe, você vai precisar virar um professor, vai ter que ter uma didática. E a didática, cada professor tem a sua, né? Esse é o grande trunfo coringa de cada professor, é a sua própria didática. É, aqueles que conseguem passar a informação com facilidade, né? Sem muito rodeio e sem complicação, são os professores que vão se dar melhor. É, e é o que eu procuro, é passar da forma mais simples possível aquilo que o cara acha que é extremamente complicado, você colocar pra ele e dizer, olha, velho, você tá completamente enganado, você é simples pra caramba. Mas você pensa dessa forma que você vai entender. Você tá dando aula atualmente presencial também? Também. Também, eu dou aula, eu moro em Atibaia. É, isso que eu ia perguntar. Em Atibaia eu dou muito pouca aula presencial, mais por Skype. Mas eu tenho também uma casa em São Paulo que eu alugo com um primo, ele mora lá e eu uso pra dar aula no começo de semana. E ali eu dou bastante aula presencial, uma média umas 8 por dia, assim. E o web também? Web bastante também. Tem algum canal que você dá dando aula ou já passa pra galera aí? Não, na realidade é aula particular, né? Ah, sim. A aula particular via Skype, eu via Zoom, o cara entra em contato, agenda a aula, horário, eu ligo pra ele naquele horário ali e a gente faz a aula, que é uma tecnologia legal. Facilitou bastante, né? Ainda mais na pandemia, né? Chegou um momento na pandemia que eu não tava dando aula nenhuma presencial, né? Então se não tivesse isso, eu tava numa roubada, porque não tinha show, não tinha aluno presencial. Se não tivesse aula via internet, eu tava lascado. E a galera, tipo, tem que se dedicar ainda muito mais com a aula web do que presencial, né? Que você vai lá, pega o dedo do cara, coloca na nota e tudo mais. Presencial é um exemplo, né? Agora na web, se o cara... É, na web tem umas limitações, né? Dá pra passar toda a mensagem, dá pro cara entender, enviar material é simples, ele pode gravar a aula, né? Porque todos os programas têm a opção de gravação. Alguns professores não deixam, eu não tô nem aí. Alguns professores acham que o cara depois vai pegar aquela aula e vai vender. Enfim, é fácil de encaminhar material, PDF, no chat ali, é bem interessante. O que é ruim na aula online é que a gente não consegue tocar junto. É isso que é prazo, né? E um cancela o outro. Se eu tô falando e você tentar falar, você cancela a minha voz. E vice-versa que isso é do programa. Isso não tem muito prazo pra ser resolvido. Isso aí vai demorar, talvez aí com tal...